Bom, galerinha, Roosevelt Potter, de novo na área, no jogo Monster Hunter World Iceborne, que esse belo jogo aqui, trazendo aí pra vocês aí, mais uma buildzinha, mais uma bela build aí de arco, galerinha, mais uma bela build de arco, e essa build aqui é pra tá encarando o Nerd Gigante Ferrenho, é isso aí, galerinha, fiz essa build aqui pra tá encarando o nerdzão, e é isso aí, vou tá mostrando a vocês aqui a build, vou tá falando dela, logo em seguida tá encarando o Nerd Gigante, galerinha, mas lembrando a vocês, antes disso, né, não esqueçam da chinelada no joinha, galerinha, ajuda bastante o canal a crescer, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer o meu canal, se inscreverem, eu agradeço demais, e também, lembrando a vocês que eu faço live final de semana, sexta e sábado, parte das 17 horas, eu faço livezinha aí, beleza, galerinha, então compareçam, compareçam, eu ficaria muito grato, e bora conhecer a build aí, pra tá encarando o Nerd Gigante, vamos chamar o porquinha pra cá, porque ela tá atrapalhando ali, bom, galera, eu tô utilizando o arco do vício violento, esse arco aqui, a gente consegue farmando, nada mais, nada menos do que nele, o Fatalis, é, galerinha, o Fatalis aí, que foi o último monstro aí, né, grandioso aí, do jogo Monster Hunter, então eu fui lá, farmei, e consegui aqui o arco do vício violento, esse belo arco aqui, galerinha, é, vamos lá, o meu ataque tá com 469, ele tem 15% de afinidade negativa, negativa, né, eu ainda não fui nas terras guias, pra remover essa atividade, dá pra remover ela, essa afinidade negativa, né, mas ainda tá, tá faltando algumas, é, coisinhas lá, então não fui, então tá com negatividade por enquanto, o elemento dragão é 310, o selo de ancião, é, né, o selo de ancião é alto, bem bacana, ele é um arco, ele também utiliza revestimento de poder, paralisia, venena e sono, só não utiliza explosão, né, a minha defesa é de 953, fogo 28, 34 água, 7 raio, 11 gelo e 26 dragão, galerinha, o amuleto é o amuleto de sempre aqui, que eu utilizo disparos normais, manto temporal e afinidade, e o 7 é o mesmo 7 aqui, na maioria, 2, da, da, das builds de arco com dano elemental, 2 partes da Namiely, 3 partes do próprio Alatron, galerinha, 2 partes da Namiely, temos a divindade ali, de Namiely, que é o elemento gradual, que atacar continuamente o monstro, aumenta mais ainda o dano elemental, e 3 partes aqui do Alatron, temos aqui, é, o aumento de mais 20% de todas as nossas resistências, galerinha, fora que também aumenta o nosso dano elemental aqui, beleza, galerinha, então vamos lá, vamos falar aqui de cada parte, no elmo temos aqui surto de vigor, nível 3, perícia em ferramenta nível 1, 1 engaixo nível 4, engaixo nível 2, no peitoral temos reforço de vida nível 3, indignação 1, 1 engaixo nível 4, 2 engaixo níveis 1, nos braços aqui, né, temos aqui, é, reforço de ataque nível 3, 1 engaixo nível 4, engaixo nível 3, aqui, no, no poder escador aberto a mais, né, temos reforço de ataque nível 3, resistência dragão nível 3, 1 engaixo nível 4, engaixo nível 1, e nas perneiras da Namiele, constituição nível 4, ataque de raio nível 2, e 1 engaixo nível 4, galerinha, beleza, tá aqui o set que eu montei, é bem interessante utilizar dano de dragão contra o nerd gigante, galerinha, porque ele recebe maior dano que é dragão, que é bem bacana, viu, dano de dragão aí, é forte contra o nerd gigante ferrenho, é, os adornos, bom, no arco eu botei aqui, joia de invasão em crítica, proteção em crítica, não é só pelo caso do crítico, viu, galera, é, no capuz, joia de dragão aqui, e mais uma joia de salto, joia dura, resistência a fogo, aqui no peitoral, duas joias de dragão, aqui também, é, no avan-braços, joia de evasão e mais uma joia de salto, crítico aqui também, aqui no cinturão, joia de dragão 4, mais uma joia de ataque, pra fechar uma joia dura, resistência a água, galerinha, e no manto, duas de especialistas, tá aqui os adornos que eu tô utilizando, né, joiazinha, e antes de, ah lá, eu só botei aumento de afinidade no arco, galerinha, é, eu ainda baixei um pouquinho mais aí, a afinidade negativa do arco, mas, é, tá faltando materiais, né, pra eu mexer ainda mais, então não deu pra deixar aí, a afinidade ali, é, de negativa, né, pra, pra uma zero, né, pra, ou positiva, infelizmente, então, as minhas habilidades são aquelas ali, ó, reforço de ataque 7, né, temos ali também o ataque de dragão, que tá no máximo, temos constituição 4, reforço de vida 3, resistência a fogo, resistência a água, resistência a dragão, nível 3, reforço crítico 3, surto de vigor 3, ataque de raio, tá vindo partes ali do, do 7, né, disparo normal, tempo de esquiva 2, é, extensão de esquiva 2, indignação, bênção divina 1, por esse ferramenta 1, e olho crítico nível 2, que tá vendo aqui, dessas joias aqui no manto, galerinha, belezinha, galera, então é isso aí, buildzinha pra tá encanto do Nerd Gigante, vambora, vamos partir pro Nerd Gigante, então, pra vocês verem, beleza, galera, então, vamos lá, partiu. Vamos nele, galerinha, o Nerd Gigante, passeando aqui nas dunas, tá aqui pelas dunas aqui de areia, bater a cabeceira na parede, aproveitar, né, galera, aproveitar, tentar paralisar ele, Tô utilizando aqui revestimento aqui de paralisia, paralisou, veneno, já não pegou, revestimento de veneno, poder, tá sentindo, tá com bom ataque, tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo, tá com bom ataque, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pegou ainda. Cansou. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai de perto, galera. O bicho é bruto. O bicho é bruto. Bora. Tá aí recebendo um belo dano aí, elemento dragão, galera. Tá bem bacana, hein? Bem bacana, bem bacana. Ele foi pra onde? Ah, tem uma pedra aqui. Pode ser útil. Pode nos ser útil. Hum, vem pra água. Poxa vida. A Gwen é chata, hein, galera. A Gwen fica mais lento, viu? Não, a Gwen fica mais lento. Ele é safado, esse nerd gigante, galera. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Mais um patch Ah, bicho, que área chata Ah, bicho, que área chata Ah, bicho Ah, bicho, que área chata Vamos lá, galerinha, vamos lá, concentração Tá quebrando Pronto, mudou de área, finalmente Eu vou fazer o seguinte Vou voltar lá pro acampamento Voltar lá pro acampamento Nem precisava ter usado isso, mas tudo, velho E vou pegar mais mega poções, galera É o Nerd Gigante, é duro na queda, galera Nerd Gigante não é mole não, viu É um dos piores dragões anciões que tem aí no jogo Pra mim É um dos piores aí Brabo mesmo, ele é brabo, ele é brabo Foi pra onde? Acampamento quase... Ah, tá, já sei Voltar, bora Bora lá Nessa pegada mesmo, galera Estamos aí com um bom ataque Até agora Até agora Até agora Nossa defesa tá legal Também Tentar bater a cabeça dele na parede, hein, galera Vou tentar Ele é meio perigoso, mas... Ah, não Ia tentar pegar ele aqui Vamos ver se vai Não foi Muito longe Muito longe, galera Felizmente Tá Tá Tchau 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 Tá Tchau Cansou, né Ah, de novo Ô bicho, chato galera Tem que ter muita carne seca de Aster aqui Toda hora ele vai dar sangramento Toda hora ele vai dar sangramento Vou ter que voltar lá pra pegar mais carne seca de Aster Aster aqui Aster aqui Aster aqui Bom, tá no ruim galera Tá no ruim? Agora a gente vai fazer o seguinte Vou voltar de novo no acampamento Pegar mais carne seca Pois ele, nerd gigante, dá um sangramento lascado Vou pegar mais uma carne seca aqui E vamos lá finalizar o mesmo galerinha Vamos finalizar o mesmo Finalizar o mesmo Ah, peraí, tem umas pedrinhas aqui Vou tentar bater a cabeça dele na parede galera Vamos lá, tentar bater a cabeça dele na parede Bom, deixa eu ver aqui onde é que tá Tá pra cá Tá pra cá, né Então tá aqui Eu acho que dá pra eu jogar aqui, ó Eu acho que vem aqui Vou botar aqui uns barris Mas creio que deva vir aqui Eu creio que deva vir aqui, galera Eu creio que deva vir aqui Bora Aê, garoto Aê, garoto Opa Opa Olha o perigo Pronto Pronto Galerinha Nerd gigante Finalizado Deu um pouquinho de trabalho Mas o nerd gigante é assim mesmo Galera Nerd gigante é assim mesmo Ainda mais jogando solo, né Solar com ele é meio complicado Mas tá aí Uma boa build aí O arco aí tem um bom ataque Né Aê Bem bacana mesmo O arco farmado lá no Fatalis, né Então tá show E é isso galera Vamos catar alguma coisinha por aqui Ó, nosso amigato botou um negocinho aqui Catar isso aqui, ó Sempre catando as coisinhas Sempre catando as coisinhas Bem bacana Finalizamos aí mais um monstro aí Com uma bela build Bem bacana aí Ai que top É isso galerinha Faltou uma orçada ali Que eu não peguei Então é isso aí galerinha Valeu Fui E até a próxima build Tchau Tchau Tchau